Os Protoss ainda tentam alertar Shakuras de nossa presença. Eles estão se preparando para lançar ônibus espaciais para Shakuras pela rede de Transdobra. Mas foi trita. Os Protoss estão preparando ônibus espaciais para o lançamento. Um condutor de Transdobra. Estou detectando milhões de mentes Protoss no outro lado. Shakuras! Se um único ônibus espacial atravessar, alertará Shakuras da nossa presença. Devemos destruir-nos então? Não, não. Não, eles detectariam isso. A única maneira é impedir os ônibus de chegarem ao condutor. Hidraliscas de Nafasha. Abator, assimile as essências delas ao enxame. Hidraliscas reconstituiu. Transmotação possível a partir de lá. Preciso de mais hidraliscas para destruir esses ônibus espaciais. Tem um monte congelado ali em cima. É óbvio que eu vou pegar essa supremacia, né gente? Não tem como não fazer depois do que aconteceu ontem. Fala logo. Não tenho muito tempo. Devemos transmutar mais hidraliscas para destruir as unidades aéreas do inimigo. Ô, capitão óbvio. Nem fazer essas observações óbvias não, porque eu já tô puto que o meu internet já caído. Estou prestando atenção. Ô, minha filha, se você tá parada aí, por quê? Se intoca aí, mano. Shakuras é um lugar, não é? Ah, eu quero agredir esses chatonildas. Pera aí, minha filha. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer nessa missão aqui. Ué. Ah, já falei nessas duas bagulhas aqui, né? É, missão mate mensageiro. Não deixar um ônibus espacial protótus começar a se transdobrar na missão mate mensageiro. Destruir dois nexos protótus na missão mate mensageiro da destruidade normal. Ok, ok. Não, se minha opinião sobre isso vale alguma coisa. Nós destruiremos aquele ônibus espacial. Será que destruiremos Carragher? Quem te perguntou? Ah, grossa. Começou. Quem te perguntou? Carragher é muito grossa, velho. Precisamos de mais um interesse. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Vamos acabar com isso. Oi, Galisca. Cheguei, mano. Nada fica no meu caminho. Eu esqueci que você estava aqui. O enxame está faminto. O enxame está faminto. O enxame nunca dorme. O que é isso, mano? Gazelícia. Será que é uma gazela que é uma delícia? Aí, ó. Poole. Não tem nem vida esse negócio, mano. Acho que era mais forte. Valeu, falou. Daqui a pouco eles começam a mandar escota o caramba, né? Clássico. Bom, agora temos danos. Ah, preciso fazer rainhas para curar minhas ilegaliscas. Rainhas. Venho aqui. Preciso de cura nas minhas ilegaliscas. Quente perguntou. Continuem. Opa. Minha raiz. Os transportes estão coletando amostras biológicas e guardam duas essas câmaras de estado. Nós destruiremos as câmaras e pegaremos a biomassa se pudermos. O enxame nunca dorme. Vamos acabar com isso. Nada. O que foi agora? O enxame é faminto. Chega aí, rainha. Preciso de cura. Preciso de cura? Parece que estou jogando Overwatch. Nossas forças estão sendo atacadas. Fala logo. Enfrentem a colmeia diretamente. Nossos ônibus precisam atravessar. Vocês nunca sairão desta bola de gelo. Ok, ok, ok. Ilegaliscas. Gere mais suzeranos. Faz dois. Estou sentindo que eles vão mandar algum exército aqui agora. A gente perguntou nada, é a verdade. Eles vão mandar. Vai ter que destruir dois nexos, né? Um já está aqui. Acho que tem outra base para cima ali. Já recuperou a vida. Só isso aqui. Sai fora a gazelícia. Tem que ser mal numa gazela. Só uma gazelícia. Tento vir, quer ganhar recompensas para evoluir os ignídeos? Não. O que quer levar a porrada já foi. Supera, Lu. Supera! Os protôs lançaram outro ônibus espacial. E este está sendo escoltado por uma nave. Você não pode nos deter, Carragher. Carragher é muito grossa. Está produzindo 57 milhões de galiscas aí. Vamos acabar com você. Não tenho muito tempo. Sem tempo não. Espera, quantos nexos que eu tenho que destruir? Dois. Destruiu um? Este mundo é meu. Este mundo é meu. Opa. Esse aqui estava aqui antes. Falou que estava sendo escoltado por uma nave. Tem duas, ô mentirosa. Supera, guys. Hello, man. Tranquilo. Olha lá. Olha que bonito aqui, ó. Olha o tanto de galisca, malandro Gilson. Não. Dando a distância. Vem barrigar vocês. Faz isso daqui. Dois suzeranos. E vamos lá destruir aquela torre aqui. Eu tenho quase certeza que tem outra base aqui para cima, mas eu vou focar nessa torre aqui. Porque eu acho que a gente vai chegar a algum lugar. Se bem que o outro negócio está aqui, né? Então vamos descer ali. Ah, ela é grossa na cabeça. Por isso que ela tem poderes psíquicos. Eles não seriam loucos para fazer tal atrocidade. Mesmo porque eu acabei de interceptar o ataque deles. O que a gente perguntou, Keryl? A cabeça aqui, ó. Ah, não. Opa, galiscas. Juntem-se a mim. Juntem-se a mim, gazelícia. Para de me atacar aí, tormento. Não morreu? Ah, com um pouco chato, velho. Olha. Opa. E aí, velho? Morreu, chato. Ó. Vamos acabar com isso. O enxame nunca dorme. O enxame nunca dorme. Continuem atacando. Terra da insônia. Os protosses lançaram outro ônibus espacial. Que está indo para uma direção desconhecida. O poder de Keryl é mais de 8 mil. Eles estão ativando mais condutores de transdobra. Estou sentindo mais dois se ativando. Ah, é o negócio. Mais uma câmara destruída. O que os protosses estão fazendo com toda essa biomassa? Eu ia falar isso agora. Tipo, não era só um negócio. Aí apareceu aí e ela falou agora. Tá, faz um monte aqui porque eu vou montar mais lagartas de esporos. Para interceptar esses ônibus. Ah, desculpa. Oh, saco. Sem tempo, irmão. Ih, rapaz. Agora estou saindo da nave. Peso pesado ali. E morreu. Nada fica no meu caminho. Apenas o limite populacional. Não é, Keryl? O que aconteceu quando eu tiro a mãe de casa nessa região? Não, eu sei lá, bicho. Vamos acabar com isso. Continue. Esta é a última câmara de Stase. Examinarei o guiomassa. Consumir. Melhorar enxame. Acabar com isso. Não tenho muito tempo. Sem tempo, irmão. O enxame nunca dorme. Continue. Faz um... Na verdade, deixa eu destruir a primeira torre aqui. Senão vai zoar toda a parada. É, agora sim. Olha o dano das hidragalísticas. Você está maluco, velho. Este mundo é meu. Continue. É muito alto o dano delas, velho. Aí, agora eu quero ir falar. Gere mais, suzeranos. Fala logo. Isso aí, fala logo. Fala aí, gere mais suzeranos pra ver. Eu preciso de uma defesa do outro lado aqui, agora. Quem te perguntou? A carrega é muito grossa, mano. Não posso nem falar meu plano. Opa! O que piscou? Os pratoides estão lançando o ônibus de uma nova base. É, isso torna as coisas um pouco mais complicadas. Se eles lançarem dois ônibus de uma vez só, isso é realmente um problema. Por enquanto, tranquilo. Opa! Estou indo pra base que eu tenho menos proteção. Preciso conseguir uma coisa pra espalhar corrupção aqui. Na verdade, é só fazer uma rainha aqui e colocar um tubo orgulhoso no meio do chão. Pois é, provavelmente os produtos mataram mesmo. O que que tá vindo aí agora? Destruidora e um Draco... Nave batedora. Aquilo primeiro, acho que o nome era Dracoat. O enxame nunca dorme. O enxame nunca dorme, no meio do chão. Toma! Sim, estou perto, realmente. Tá, agora você aqui, minha querida. Tumor gosmento. E pode limpar o exército que o tumor faz o resto. Corrupção virou Warhammer? É que eu confundo velho, eu jogo pouco Warhammer na minha vida, sabe? O que é esse negócio aqui? Aqui foi onde eu destruí o último negócio. Continui. Eu vou espalhar a corrupção, eu vou chegar dentro da base deles lá. Quem te perguntou? Que é algo muito grosso, gente. Não posso falar o meu plano do game, eu vou ficar quieto velho. Nossas forças estão sendo atacadas. Vamos acabar com isso. Avança ação. Pera aí, toda a ação ousada nesse jogo precede... Não tenho muito tempo. É, precede? Precede um sleep game. O enxame nunca dorme. Nada se canteu. Sem tempo, irmão. Só vou tacar abaixo de vocês que eu estou entediado. Estou tipo gringo, tá ligado? Quem entediado, eu ataca o meu inimigo. Não tenho muito tempo. Nada fica no meu caminho. Gósma, tá bom. Gósma, toma gósma no chão. Gósma, vocês querem gósma? Gósma. Aí, ó. Nixismo extremo. É exatamente isso aí. Aí, ó. Liberado. Seria o que eu estou fazendo. Estou só ganhando conquista. É a minha vida, gente. Desculpa. Sou um rapaz que pega muitas conquistas na vida. Não, transportadora. Não, transportadora. Não. Transportadora. Pô, muito divertida aí essa vida de fazer hidraliscas. Olha aí o tanto de hidraliscas que eu tenho. Precisamos de mais gás vesperna. Ah, não. Como assim está faltando gás vesperna, velho? O que está pingando aí, mano? Nossa, vai sair bem daqui? Vai lançar mais nada. Lança aí que eu quero ver esse ônibus. Tá, eu vou voltar ali rapidinho, tá, gente? Porque apareceu uma emergência ali. Não tem muito tempo. Vamos acabar com isso. Mas relaxa, eu vou mandar aqui, ó. Ah, melhor não, é, ó. Melhor voltar aqui mesmo. Não sei se passa... Ah, Suzana! Vai, Suzeranos! Suzeranos! Gere mais Suzeranos! Amoeba? Tá bom, amoeba então, velho. Slime, pode ser? Pode ser? Gere mais Suzeranos! Gere mais Suzeranos! Ih, dá para melhorar? Para Antigo? Nem sabia. Aqui já está o Antigo. Agora eu estou com o limite populacional. O máximo é 200. Nossa, dá aí para ver, meus vozes. Eu acho que tem tantos... 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 Tantos verões que tem aqui. Tá, daqui eu acho que eu já consigo tacar a base do lado aqui, né? Então, vamos dali, velho. Continue. Carregan sempre uma maravilha, grossa. Vamos acabar com isso. Avance. Caraca, mas que bosta de... Nossa, calma aí. Caraca, mas que bosta de novo. Dá para você destruir esse negócio aqui? Pronto, estou com esse aqui agora. Tá ótimo. Next base! Agora vamos dar outro save aqui. Próxima base. E aí, Neto? Boa noite. Sem tempo, irmão. Caracoles! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora sim. Tem que usar a altura a seu favor nesse jogo. Vamos acabar com isso. Nada fica no meu caminho. Acabando. Calma lá, calma lá. Vamos acabar com isso. Não tenho muito tempo. Nada fica no meu caminho. Vamos acabar com isso. Continue. Eu quero ativar as construções para parar de sair exércitos. Nossa. É isso que eu queria. Não tenho muito tempo. Fale rápido. Nada fica no meu caminho. Para onde você acha que vai o transporte? Os protôs lançaram mais ônibus espaciais. Um ônibus que passe pelo condutor. E você sentirá todo o poder da Armada Dourada. Ah, meu Deus. Calma aí, tem que voltar. Ele vai fazer uma estratégia diferente. Sim. Não tenho muito tempo. Na verdade, acho que não tem que subir isso aqui. Calma aí. Vamos acabar com isso. Continue. Não tem nada fica no meu caminho. Não tem nada fica no meu caminho. Legalísticas, vem pra cá. Comando inaceitável. Inaceitável. Alimão grebe agora, né? Saudades do meu Alimão grebe. No D-live. Opa! Opa! Pronto, agora vamos voltar lá. Terminado de destruir essa parada aqui. Mas que caralho é essa carga, mano? Toda hora vai ficar vencendo grossa comigo. Não gostei dela. Muito grossa. Eu já peguei 500 perfect timing de quem te perguntou. Precisamos de mais gosma. Uhul! O enxame nunca dorme. O enxame nunca dorme. Vamos acabar com isso. Nada fica no meu caminho. Continue. Este mundo é meu. Não sei se teve uma conquista por destruir todas as coisas do Protoss nessa missão. Mas se tiver, a gente vai destruir. Então, vem pra cá. Veja só. O tamanho do enxame. Ih, rapaz, não é por aqui? Como que é que tem essa parada aqui, velho? Não dá pra entrar o jogo? Ah, aqui, ó. Calma, calma lá, meu patrão. Minha filha, você fala muito alto. Pera, não é brincadeira. Ela deu um grito que distorceu a voz dela. Vocês repararam? Aviso! Muito empolgação, né, velho? Pra dar um aviso. Já sempre, nossas forças estão sendo atacadas. Não tenho muito tempo. Vamos acabar comigo. Nada fica no meu caminho. Boa diversão pra vocês aí. Ih, tem um Colossus. Um enxame, safadão. Abandono. Este mundo é meu. Vamos fazer o seguinte agora. Zerg Nidius. Não, Zerg Nidius. Zerg Nidius, Zerg Nidius, all the way Zerg Nidius. Você pode ir pra cá. Zerg Nidius. Zerg Nidius. Os Colossus lançados mais ônibus espaciais. Zerg Nidius. 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 Eu vou até deixar aqui você. Precisa atacar esse ônibus que agora ele está sem escolta. Aازenda de minérios esgotáceis. Zerg Nidius. Todos os amporadores foram destruídos. Zerg Nidius. Os trontórios são incapacitadas. Agora. Nossas forças estão sendo atacadas Ela tem a voz do Glória da Daenerys? Eu não sei quem é do Glória da Daenerys Vai acabar a missão, eu nem terminei de matar os caras, calma ai Que saco, eu não terminei de matar eles Os condutores de transdobra não servem pra nada agora Vossa majestade conseguiu minha rainha, a ameaça produtos foi imovido O trabalho não acaba até que estejam todos mortos Carregan perdendo a cabeça.mp4 Ah deu pra fazer tudo Ó, conquista realizada Heart of Swarm, normal 5 Me achando, equilibrando várias conquistas Me sentindo o pro player de Starcraft Tá vendo a live de ontem? Fiquei puto com o negócio de fazer o seu zangão Você viu Neto? Que eu tenho que aguentar Eu sinto um ódio da minha rainha queimando como uma estrela Mas há algo escondido Eu não compreendo É a dor, Isha Às vezes nem o ódio pode me proteger de... memórias De um inimigo que exeriu a senhora? Não Lembranças de tempos melhores De amizades De amizades perdidas Eles são persistentes, eu admito Mas eu estou pronta A galera que vai invadir a Área 51 lá em Setembro, ó Vai encontrar só uma coisa assim lá dentro, ó Você não precisa fazer isso Você pode partir Vá para longe desta lua Antes que a armada dourada cheque Eu não posso fugir Sei disso agora Meus inimigos nunca pararão de me caçar A minha única solução é lutar Então nunca haverá paz Paz? Que foi, drogada? Paz Outra deve ser descartada Ótimo, faço um pouco de gada Quero ver o que podem fazer Prepararei testes para ambos Iniciar a partir do forço evolutivo É o quê? Eu vou vasculhar suas memórias E vou descobrir porque eu fico tão zangada quando vejo você Lembranças irrelevantes, distrações Estou vendo em sua mente Você projetou a Rainha das Lâminas Suas patas me puseram na Crisálida Ótimo Fraca e mole Quebrei ossos Rasguei carne Aprimorei você Se você não fosse importante para os meus planos Já estaria morto Negativo O que você tem de bom aí de Galisca? Frenesi, olha lá, isso aqui é Warhammer, hein? Velocidade de ataque aumenta em 50% por 15 segundos Hum... Carapaça auxiliar, 20 vida máxima Espinhos com ranhuras Câncer do ataque aumentado em 6 Bom, mental câncer de ataque é muito útil Quando você faz várias dela Então eu vou com essa por enquanto O que que tem do Zergnidio que ele falou? Não entendi nada O que que ele falou do Zergnidio? Posso pegar duas? Não entendi Missão evolutiva Ah... Cepa de Zergnidio Pronta para aprimoramento Essência única descoberta no mundo de segurança da supremacia Coletar essência Adaptar Zergnidio Destruir posto avançado da supremacia Capaz de subir e descer penhasco Salta na direção do inimigo Que isso, velho? Mas o que que é isso, meu? Que loucura é essa, velho? Pô, legal que todo Pelo menos até agora, né? Campanha dos Terranos e dos Zergs Eles deram um jeito de criar esses Negocinhos de melhoria nas unidades É muito legal você fazer isso na campanha Tentar pegar as melhores combinações Pra deixar seu exército poderoso Planeta Calus Topro Custo avançado de segurança da supremacia Tentando os penhascos acima do vale Fora de alcance Adaptação necessária Carac Carac local Ataca presa Devorar Carac Coletar essência É possível acrescentar traço A cepa de zergnidio Uma vez coletada Uma vez coletada O custo avançado da supremacia dentro de alcance Ó Vamo ver Qual é a parada Vem cá, ó Suas galinha Pronto Pois é, pro Zergs faz mais sentido ainda Que era que eu tenho asas Vamos vê-los em combate Caraca, agora parece mais barato que a própria barata do jogo YOLO YOLO Caraca, passou um slow motion Que loucura Que loucura Meu Deus Olha isso Pô, tem um canhão enorme de cerco ali Um tiro dele e a gente morre Eu vou só mandar pra cima, vou confiar Vamo lá YOLO Não, vamo pegar o time Vamo pegar o time A gente tem quantidade suficiente Muito bom Gostei desse Custo avançado destruído Nova cepa pronta para testes Próxima Planeta Astrid terceiro Casta de Zerg selvagens Astrid? Zerg selvagem, olha lá Org selvagem Incubadoras selvagens evoluíram Adaptação única Transmutação de Zerbinidios Ainda tem que estar programada para ganhar Você tem que ganhar a evolução Mas é o costume Incorporando adaptação ao enxame Há uma tropa da supremacia neste planeta Está se dirigindo ao aglomerado de colmeias Trabalhe rápido, Abathur Sepa de enxame de 1 completada Pronto para transmutar Seqüência de Enxame de 1 Chegou rapidamente Seqüência de Enxame de 1 Gostei muito rápido Sobrepuja 10 Uma Sobrevacia chegando, transmutando armas em sequência de encha-límpios Atacentes eliminados, pronto para transmutar delímpios adicionais, destruir base É a maior dica que você pode dar para alguém Nossas forças estão sendo atacadas Ah, mas o outro é mais legal né Ainda mais com a habilidade de atacar Esse movimento está mais rápido e esse pulo é muito mais útil Supervacia destruída, teste do encha-límpio concluído Necessário preparar sequências para a integração do enxame, voltando ao curso revolucional Sequências prontas para a integração, espero sua decisão Eu gostei muito desse A única vantagem dele é gerar rápido e gerar em grupo de 3 Exergnidios são gerados em grupo de 2 Exergnidios são gerados em grupo de 2 Até onde eu me lembro Então... Eu prefiro muito mais esse aqui Variante Raptor Raptor! A outra não era engraçado O visual do Roxinha é legal, mas ele não é tão bom A única vantagem dele é ser feito rápido Carrier, o que a gente ganhou aí? Novas habilidades foram despertadas Se quiser usar uma nova habilidade, a senhora deve selecioná-la ou ela não será ativada Calma, filho Os erguenides mortos são recriados da incubadora principal sem custo Recria até 10 erguenides a cada 50 segundos até que todos os erguenides tenham voltado à vida Suzeiranas se transmutam instantaneamente e fornecem 50% a mais de suprimentos Acho que vou pegar o de Suzeiranas Ué, uma das habilidades acende o olho da Kerga e a outra apaga? Ah não, estou desaparecendo Estão Suzeiranas Para não ter que ficar ouvindo Gerem mais, Suzeiranas Pois é, vem, quem precisa nascer rápido quando você tem asas? Não faz sentido Jô, ainda não Ainda não Ok Vamos ver Então, apenas aguarde a armada do nada Sua morte será rápida Sinto muito Pelo que? Te assinar meu povo? Pelo que tenho que fazer com você Ah Ah Seus amigos sentem você Sabem que esqueceram alguém Não Mas não podem transdobrar você pra lá Porque eu estou bloqueando Não Não Mas se eu deixar cair o véu Não me transtordem, templário Não faça A senhora deixou todos os trotórios analisados Será a morte deles Eu perfurei o véu do futuro Como diria Zeratul Toda vez que eu escuto a palavra véu Eu lembro Zeratul agora Assim, véu, sei lá, véu de noiva Eu perfurei o véu do futuro Sim, eu tenho probleminha O templário deve ser avisado Agora Escute com atenção Esta nave guarda muitos perigos Siga minhas ordens e se esconda nas sombras Você consumirá e crescerá Infeste esta nave Mate até o último protoz a bordo Ó Larva Hum, análise Agora vá E gere sua casta Calma lá, meu patrón Vou dar uma explorada aqui, véu Esta nave está cheia de vida Será fácil encontrar biomassa Então é o que eu tenho que fazer? Isso aqui é um elevador, véu Porque parece que é igual... não, não é igual O que é isso aqui? Não, então é aquele ali mesmo Pois é, filme do Alien Quer ver na hora de se casar Na hora de tirar o véu do rosto da noiva Eu perfurei o véu do futuro Um fanáticos, use a invasão parasítica para se esconder dentro dessa criatura Que barulho foi esse? Nada Apenas um liote Tudo bem Ele passou Vla Consuma seu hospedeiro e siga em frente Posso... Uma sentinela Esconda-se no duto de vapor até que ela passe Aí eu estou jogando Heroes of Storm, né véu Posso detectar Prioridade 1 estabelecida Todas as outras prioridades rescindidas Patrulhando Deixa eu só ver se tem conquistas aqui Porque... Coletar 450 de biomassa na missão inimigo íntimo Completar a missão inimigo íntimo Não deixar nenhum módulo de fuga chegar em menos de 20 segundos Na missão inimigo íntimo Ok Não dá para usar, né? Ah, dá Eu estou voltando Não Estou escondido Não se mova até que a sentinela vá embora Executando o varredor Negativo Negativo Não há como passar pelos fanáticos Não há como passar pelos fanáticos Invadam os estados Invadam os estados E mate-os Bora! Hora do show, poa! Uhuuu! Então os protós acham que tem alguns animais infestados Eles não fazem ideia do que estão enfrentando Negativa, negativa! Uhuuu! É o que, rapaz? É o que, rapaz? Pois é Ninguém foi receber a bichinha lá Só tem que se dobrar e falar Ah, daqui a pouco a gente vê aí E, posso soltar agora Pronto Virou uma rainha Casulo de mãe de casta Eita preula, mano Bora! Hora do show! Boa! Nossos olhos estão capeta, mano! Aí! Eu vivo para servir Mate estas criaturas Eu posso consumir a biomassa delas E usá-la para aumentar nossa casta Os sarques se infiltraram em nossa nave Guerreiros! Destruam-nos! Nossa hora chegou Comando inaceitável Comando inaceitável Comando inaceitável Comando inaceitável Comando inaceitável Faltou algum? Aqui! Pega! Olha, mano, os bichos estão catiços, velho Seus caras transdobramentos Ah, eles estão ali Destruam as defesas deles Nada pode deter o enxame Comando inaceitável Comando inaceitável Comando inaceitável Comando inaceitável Comando inaceitável A caçada continua Eu não deixei ninguém para trás mesmo, né? Quero pegar toda a minha almaça possível Nós obedecemos A caçada continua Isso é tipo aqueles portão do Devil May Cry, tá ligado? Você tem que matar os bichos para passar Sim, minha rainha Mas você que é a rainha Minha filha, por que você não consegue passar aqui? Calma, acho que a minha rainha é muito gorda 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 Será que desabilitou o escudo aqui de baixo? Eu quero passar aqui Como é que eu faço? Tem umas carninhas penduradas aqui, ó Uns bifão Uma nave gigante dessa não tem um imortal, um colosso? Não tem Vamos lá 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 Eu estou do meu a-ra Sem minha rainha Mas está bem Eu estou ouvindo Eu estou do meu a-ra Calma, calma, calma Escolta Se empolga não A energia é opressiva Você encontrou o motor de dobra Destrua-o e a nave nunca chegará a Shakuras Por Shakuras Comando inaceitável Comando inaceitável Eu mesma destruirei o motor de dobra Nós obedecemos Nós ansiamos pela matança Pega, galera Essa nave é um zoológico pro tosse, só pode É tráfico de animais Igual do vídeo de RPG da que eu fiz Eu queria sustituir A caçada continua Eu irei destruir Alerta Pós-relação do motor de dobra foi detectada Evacuado imediatamente Contenham-nos Os zugs não podem chegar às câmaras de estado Você não vai deter o enxame Comando inaceitável Comando inaceitável Comando inaceitável Nova musiquinha dos Eu só queria saber, minha filha Como é que... Ah, acho que não tem mais biomassa aqui As explosões pararam Espere Há uma perturbação na câmara à frente Emergência Falha de energia detectada Acordem os guerreiros plantores da Estásio Que nao Tá certo então Vem lá No Iê Magamundi Comando inaceitável Comando inaceitável É hora de evoluir E expandir seu controle sobre sua casta Neadra Pô, agora eu vou mano Bodybuilder, bora Agora eu posso ser barata Falta um bicho ali em cima Acho que eu peguei todos Sinto uma perturbação na força Os Jedi estão desbalanceando a força Preciso de mais Ergnenos Opa, aqui tem gente Talvez vocês vão quebrar Vai lá que eu vou pegando biomassa Tem um imortal ali agora Ficar grande Nossa hora chegou A caçada continua Top Fui todo mundo Foi, todo mundo absorvido Por que deixaram os soldados em êxtase Dormiu Os caras tem insônia Deixa eles Se as pessoas do nosso mundo tivessem insônia Tivessem uma tecnologia Para elas não terem insônia Você acha que eles não iriam usar? Não Não, não mata não Vamos subir antes Vem a fera Vem a fera X-Man agora Ae, cumpri a conquista Está totalmente preparada Ne, filho Qualquer coisa Tá, prelo Não tá preparada Não Pegadinha, pô Tem gente lá atrás Eu não tenho um inimigo A escala é minha força É É Não tem problema Destruir do outro lado Nós não iremos para o vazio tranquilamente Ah, vai sim Nós nunca seremos derrotados Postamos nossas vidas pelo calo Sim, você vai Tomando inaceitável Tomando inaceitável Oh, sim Sim Os protós foram eliminados, minha rainha Minha rainha, pode me ouvir? Ih Estamos sozinhos Ih A rainha das lâminas nos deu um propósito Destruir os protós Nós estaremos preparados Nós serviremos novamente Ih Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai 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 dar merda Vai dar merda Agora não há mais volta Eu não comprei, amor Os protós jamais perdoarão o que eu fiz aqui Se meu retorno à forma humana Aplacou os medos deles Bom Eu lhes dei novas razões Para ter medo Mas não vou esperar Que eles venham atrás de mim Eu atacarei primeiro Calma aí, minha querida Fazendo invasão online na Terra-média Somos de guerra E assim, live Boa Não cabe um robô maior Que um prédio dentro de uma nave Realmente Ué, isso é no meio do espaço Como é que ela vai matar os protós? Ah, velho Ela dá um jeito Uma mulher infectada Fiz tudo isso sozinha Pois é E o que eu pensei que ela vai aparecer? Não sei Poxa, poxa Está feito A armada dourada Nunca saberá Que estivemos aqui Ainda bem Que aquela protós Não está mais A bordo do Leviatã A presença Fisiônica dela Era perturbadora Ela morreu com bravura Tentando salvar os amigos Por que a senhora Se importa Com a morte dos protós? Eu mato todos Que atravessam meu caminho Mas isso não significa Que eu goste Mesmo o Arturus Mendes Que é minha rainha A morte dele Não a deixará contente? Pare de falar Ixha Cala a boca Introduziu parasitas Em hospedeiro protós Sim E daí? Inteligente Pensamento lateral Não se pode infestar protós Mas eles podem hospedar Organismos estranhos A origem do parasita É desconhecida Eu criei isso Abator Você não é o único Capaz de fiar sequências Oh Revelação Prosseguirei com o trabalho Zoem Abator Tem mais missão evolutiva? Sepa de barata Pronta para aprimoramento Instalações de pesquisa Protós Descobertas Experimentos Do laboratório Úteis para evoluir Em Xana Necessário adquirir Destruir protós Aprimorar em Xana Me convença Abator Planeta Kama Instalações Camufladas Dos protós Ai que bonito Muitos espécies Protós Escantípora Cativo É um parasita Virulento Então Por que não deixamos Ele sair Para brincar? Caraca Como é que você estava Dentro da nave Ainda Você viu que o O fanático Deu uma piruleta Quando morreu O bicho piruleta Deu uma piruleta Implanta parasitas Do escedeiro E rompe Do cadáver Essência Deve ser nossa Protós Não podem Destruir Hum Opa Beleza O bicho é forte Essência 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 adquirida Baratas Modificadas Consequência Parasítica Esse aqui Até então Pareceu mais legal Seria legal Seria legal se a máquina Usasse essas modificações Na campanha Depois que você faz A campanha No caso Tipo Só jogar campanha Desperatosa E tem essas melhorias Muito louco Mas é tipo Mais exército De graça Olha lá Muito bom Mata um Sai dois Eles nunca Tocam nessas baratas Morreu Mais quatro Morreu Mais dois E as baratas Não foram nem atacadas Opa Meu O tamanho deles é isso Que eles jogaram A gente está ganhando Só com os bichinhos Essa barata Que está perdida Literalmente perdida Igual barata tonta Que barata voadora Planeta menos quarto Ambiente usado Para guiar Evolução Parece que todos os meus inscritos São do Nordeste Organismos microbiais Se reproduzem no esforços Gerações de baratas Com ordens Para consumir Maior parte dos órgãos Acobultadas Morrem Sobreviventes adaptados Laços simbióticos Formados com micrópios Nova variante criada Barata abijata Pronta para receber ordens Sinto forças Protós próximas Vamos ver Como essas novas baratas Ressaem em combate Vamos ver Aparentemente Ela tem aquelas habilidades Do demolidor Saliva ácida Recobre o inimigo Retarda mobilização Detém ataque Sistemas Não respondem Impossível Impossível o que? Parece que parece boa Hein guys Olha aí Nossa mas desacelera muito Caraca Olha Deixa muito lento Essa é boa Agora Sem dúvida Finalmente Então a outra É muito boa Com um grupo grande De inimigos Porque os terrenos Vão ficar confuso Precisa de muito De dano em área Para você conseguir Contra-atacar aquela outra Essa aqui é boa Para a unidade Que ataca rápido Tipo se você usar Essa aqui contra um Colosso por exemplo É muito útil Mas a outra Realmente tem um Contra-ataque Muito melhor Ativar Colosso aqui Atirando colosso Pou Não faz mais nada Tipo pode ser Uma barata Atacana Tá ligado Uma barata Só uma Que você precisa E aí pronto A unidade Fica praticamente inútil Eu vou pegar a outra A outra é muito Roubada Nem tocaram Na minha barata Olha que bonitinha Olha que baratinha Simpática Baratinha de Nurgle Aqui ó Verdinha Essa aqui é a baratinha De Zlanet Ninguém gosta de Zlanet Quem gosta de Zlanet Pelo amor de Deus Olha a de Nurgle Que fofinha Ela vai lá despertar Assim ó Olha que linda Maravilhosa Baratinha aí ó Aí ó Aí ó Se mexeu Essa aqui nem se mexe Você crê que nessa aqui Ela faz um Então vamos aí De cadáver Só a luva Zlanet É Tá É isso Não Cadáver Cadáver Pois é Não tem barata voadora O jogo não teve a chance De colocar ela Queria ficar muito forte Tem alguma coisa no meu olho Tá Aqui eu não ganhei nenhum ponto pra você Né Ganhei um Vamos viajar Agora aquele outro planeta lá Né Vixi E essa nave Pro tos aí Vé Ah é a nave do Do Jin Né Não Sei lá Não é É a nave do Zeratum É rapaz Eu perfurei o véu Do futuro Oxi É um bicho piruleta Gratuito Não morri Acredite Ah não Mudaram a voz Zeratum Parei de jogar Não Parei de jogar Gente Temple Céus O berço Dos Zerks Aqui Os Zerks Evoluíram E aqui O Sombrio Os alterou Os deixados Para trás São Zerks Primevos Olha o Jurassic Park É 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 O que não sobreviveu foi seu narrador antigo, seu dublador antigo, Zeratul, pelo amor, viu, mano? O que aconteceu com a voz de Zeratul, gente? Cara, na primeira o Raynor, agora o Zeratul, velho. Pô, tô muito triste, velho. Char já há muito tempo é o lar do aglomerado principal de colmeias do Inxame no setor Kopru. É verdade. Serves e facções terranas disputam pelo controle do planeta. Para reunir o Inxame, a senhora precisará conquistar Char. Seu primeiro oponente será a mãe de casta renegada a Zagara. Ela não entregará sua casta sem dúvida. Zagara, do Heroes of Storm. E aí, afinal, eu tô conhecendo um monte de personagens do Heroes of Storm que eu não tinha visto. Tá, eu quero pegar o macaquinho louco aqui, velho. Vamos ver lá. Vamos para Char. Virou Pokémon, os bichos ficam matando e evoluindo. É, ué. Virou Pokémon RPG, ó. Tô indo fazer meu Char agora aí, ó. Olha lá. A Kerrigan tem level, tô indo pra Char fazer meu Char aí, ó. E aí, Kruger. Mas ela, tu morreu, supera. Morreu nada, tá maluco? Oxe, nem venha brincar com... Mano, se isso for spoiler, João, eu juro que eu vou te agredir muito de banho, velho. Você nem brinca com isso. Ai, meu Deus. Não, não. Cala a boca. Deixa eu clicar aqui. A supremacia se acomodou enquanto eu não estava aqui. Assim que eu recuperar minhas trocas, o General Warfield será despejado. Fala aí, Ixa. Não consigo detectar o Templário das Trevas. Ele está escondido no Leviatã, esperando para atacar? Ele se foi. Seja lá o que queira, ele não é ameaça pra mim. Não por enquanto, pelo menos. Tudo que não é Zerg não é uma ameaça para nós? Não me questione, Ixa. Como queira, minha rainha? Ela não é Zerg. E aí, é uma ameaça pra você, Ixa? Calma aí, eu quero ver se o Zeratul tem alguma coisa pra falar. Fala aí, Abatul. Mamãe de casta Zagara tentou levar você junto com ela? Não. Não tem poder bastante para me liderar. Só você tem. Se ela não possui esse poder, como ela achava que iria comandar o enxame? Adaptação. Colocar-se numa situação onde só uma opção. Evoluir. Forçar a mudança sobre si mesma. Quer dizer que ela pode ter evoluído para algo muito mais perigoso? E isso torna tudo mais interessante. Hum, análise. Tá, missão. É, aqui não tem nada, né? Já peguei, não peguei nada de novo. Então, missão. Fala aí, minha filha. Zagara, uma das suas ruins de casta se recusa a reconhecer você como a rainha das lâminas. Ok. Antes que a senhora possa tomar chardos terranos, a senhora precisa ter a casta dela sobre seu domínio. Tá bom. Cadê a aberração? Falou que eu ia ganhar a aberração. Ah, é na próxima, né? A casta de Zagara está montuada no pântano ácido de chave, onde a senhora vai fazer luminos de modos para usar no futuro. Considerando a localização do aglomerado de pulméia geral, parece que Zagara pretende reunir todos os ovos possíveis. Você destruiu o meu ovo, como diria Faustão. Ela está tentando construir um exército. Mas como ela irá chocar os ovos? Ela pode usar um tanque de biogênese para acelerar. Novo aglomerado de pulméias está perto de um. Então eu coletarei ovos suficientes para gerar um exército e destruir Zagara. Ai, ai. Por que? Por que? Mas agora tem os erguenides OP. O que foi agora? Sim, fale rápido. Este mundo é... Coletar 100 ovos. Você não é a rainha das lâminas. É uma criatura terrana fraca e patética. Ooooooo, zoa, hein? Saia de chá enquanto há tempo. O zoa, hein? Esses ovos de Wenshani pertencem a mim. Esses aqui são ovos. O Kerrigan pega os ovos. Agora eu vou jogar Pokémon mesmo. Iiii, rapaz. Iiii, rapaz. Zagara já está vindo ali com o bolo de putaça, velho. Caraca, mano. Espera lá. Pou! Morreu. Zagara, we return. Vou usar só o Tato Bomba nela. É muito útil. Transmutam-se a partir de Zerg Nidios. Qualquer Zerg Nidio pode ser transmutado em Tato Bomba. Há algo diferente neste ninho. Este ninho de Tato Bomba está pronto para chocar imediatamente. É só jogar Tato Bomba nela, velho. Você não usa Tato Bomba em nada. Eu consigo sentir os ovos não chocados. Agora só preciso chegar até eles antes de zagar. Calma lá, mi Patron. Ah, começou essa merda, né, velho. Ah, mas agora eu estou aqui com os suzeiranos roubadaços. Precisamos de mais minérios. Iii, rapaz. Calma aí. Continui. Sim, eu já vi esses bônus. Este mundo é meu. Estou prestando atenção. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Achou que havia se livrado de mim? Já acabou, Jéssica? Sim. Não tenho muito tempo. Fala logo. Achou que tinha se livrado de mim? Aí a Kerrigan. Sim. Um enxame está faminto. Um enxame nunca dorme. Só vem aí, minha filha. Ué, achei que ela ia vir pra cima agora. Preciso construir aqui. Como é que é? Opa. Corriu de hidraliscas. Para construir isso, eu preciso de... Antro. Vamos ver vocês dois pegarem aqui mais paradas. Kerrigan sai daí. O Kerrigan não pode coletar assim. Ai meu Deus, é briga de Pokémon então. É muito briga de Pokémon agora. Agora virou Pokémon, guys. Vocês falaram aí, ah, virou Pokémon. Agora virou Pokémon agora. Agora virou Pokémon agora. Gonna catch them all. Gonna catch them all. Gonna catch them all. Pokémon. Ataque suicida na Zagara. Ataque suicida na Zagara. Vamos lá. Ataque suicida na Zagara. Pooooooou. Você tenta me matar com o Akaios. É. Ao menos lute pessoalmente. Não. Se ferrou, se ferrou, se ferrou. Vamos acabar com isso. Já acabou, Jéssica. Eita. Mano, fala muito alto essa mulher, velho. Tá, faz um pouquinho aqui. Não estou no difícil porque não quero passar estresse em live. Eu quero me divertir. Afinal, é a primeira vez que estou jogando a campanha. E como eu sempre digo nesse canal, eu não jogo para bancar e eu sou o melhor jogador de todos os tempos do StarCraft. Só quero me divertir. Não tenho muito tempo. Vamos acabar com isso. Estimule. Continue. Quem te per... Não tenho muito tempo. O que foi agora? Eu gostaria de fazer mais tatu-bombas. Porque a Zagara vai voltar. Nós destruímos uma das estruturas infestáveis. Resta ainda mais uma. Na metade do caminho. Acabar com isso. Avance. Acalma lá. Meu Patagon aqui está cheio de ovo. Uhuuu. Agora vocês viram a tatu-bomba. Para a gente pegar a Zagara. Nossa, o brossock era. Você não tem poder suficiente para me matar. Caraca, sobrou só a Kerrigan mano. Como assim? Preciso fazer outra incubadora. Precisamos de mais minérios. Achei que dava conta ali mano. Precisamos de mais minérios. Fale rápido. Ok. Zirinidios. Ataque suicídio na Zagara. Cadê ela? Ela ainda não saiu. Não espera. Fala logo. Não tenho muito tempo. Nossas forças estão sendo aprecazadas. Acabei de sair da base velho. Este mundo é meu. Nada fica no meu caminho. O enxame nunca dorme. Precisamos de mais minérios. Estou prestando atenção. A Zagara está saindo. Não tenho muito tempo. Vou pegá-la aqui no caminho velho. Estou prestando atenção. Está tentando vir aqui pegar o Zoll. Vamos esperar. Vamos esperar o cacete. Vamos para cima dela. YOLO! Não, espera. YOLO! Não! Não pode ser! Ah, pode. Sinto mais ovos aqui. Este mundo é meu. Tá. Nada fica no meu caminho. Vamos pegar este aqui agora. O enxame nunca dorme. Por que vocês não estão no meu exército? Não sei. Calma aí. Vamos acabar com isso. Tem muita gente aqui. Continue. Não tenho muito tempo. Então vem-lhe para cá. Nossas forças estão sendo atacadas. 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 Fiz um monte de desirguídio por que tem que voltar naquele lugar lá que a gente tomou um sacode. 2, 6, grupo 3. Quais são os objetivos dessa missão aqui? Dominação, chocar 6 linhas de tatu bomba Não deixar a Zagara coletar 1 ovo na missão dominação em dificuldade normal Por enquanto tudo bem tranquilo nessa missão da Zagara Sem tempo, irmão Fuuu Tô lembrando que sempre antes de qualquer ação usada nesse jogo você dá um save Porque você não precisa começar a missão do zero A dica aí do Nubi Zangijão pra vocês Cadáveres fumegantes, eu nem sei o que é isso Mas isso aí, peguei O tatu bomba é muito bom Precisamos de mais minérios Precisamos de mais minérios Eu acho que a gente precisa mais de Zangão, isso sim Precisamos de mais minérios Precisamos de mais minérios Chegar Enquanto você roubava os ovos Eu fazia tropas É mesmo, é? Deixe-me mostrar coisas antes do então Mostra aí Alerta, uma onda enorme de Dark Needles está se aproximando de nossos numerados de comércio Meu Deus, que problema Precisamos de defender com todas as forças disponíveis Todas as forças Você não tem poder suficiente para me matar Seu poder não é maior de 8 mil Continue Cadê? Cadê os Urgnidios? Fala logo Todos os Urgnidios Todos os Urgnidios, apresento pra vocês todos os tatu bomba Pronto Vida que segue Mano, peraí que vocês estão muito rápidos Vocês estão muito empolgados A gente precisa tacar a base junto Eu não quero pegar os 100 ovos antes dela E antes de destruir a parada Acho que eu vou até trazer vocês Se bem que vamos vir pra cá Senão ela vai pegar algum ovo Que tá aqui Aqui Vamos pra cá matar ela Vai pegar o vinho não Morreu Bebebê Vai dar uma volta que vocês estão dando Minha gente Não tá bem aqui por baixo Isso era o exército Precisamos defender com todas Com todas as nossas unidades Foi o que a Aisha falou Todas as unidades Só defender a base Veio 3 Urgnidio Não tenho Estou prestando atenção Exploda essa bagaça aí Eu não quero pegar os ovos antes de destruir Beleza Beleza É isso que eu queria Agora é só pegar os ovos Su-su-su-sucesso Eu tenho ovos suficientes Abatui Infunda a incubadora Faça os ovos chocarem para mim Simples Solução catalisadora Aceleração Exército pronto Pois é Quatro tatuços Nossa YOLO Vamos mandar todo mundo Não Olha o tanto que a gente tem Meu Deus Zagara Um presente para você aqui Aí Zagara Deixa eu te mostrar como é Que é um exército Zurg agora Vem cá Rapidinho Rapidinho Zagara Deixa eu te mostrar um negócio aqui Nossa Velho Vou nem esperar você voltar Mano Vamos darle Pó Atacaralha Velho Jagara Visita Derreteu Velho Quanto poder Como você consegue Controlar tantos Ah o Vegeta It's over 9000 Qual é o poder de luta De Kakaroto Zagara Zagara Voltou Zagara Morreu Eu fiz apenas o que a senhora Ordenou Minha rainha Pare Eu ordenei Que você se rebelasse Contra mim A senhora Ordenou Que todas As mães Nas castas Fossem Fortes Que lutassem E conquistassem A senhora Diz Que os Zurgs Lideram Através Da força De vontade A sua vontade É mais Forte E eu A servirei Eu vou Deixá-la viver Zagara Eu quero Reconstruir o Enxame Você é parte Deste plano A senhora É a minha Rainha Ah tá Vamos fingir Que eu acredito Ah não Ah não Você tá brincando Que eu não coletei Seis Velho Nossa Ah depois Eu faço Algum dia Que eu estiver Sem internet Cansado Não é preciso De internet Na real Ah velho Achei que eu tinha Feito tudo Mano Faz um milkshake Para mim Zagara Como você expulsaria Os Terranos Deste mundo Eu eliminaria Com ele É possível Mas ele não está Aqui em Ishar Ele não é uma ameaça Muito triste Pior que eu acho Deve ter faltado Que um Eu peguei muito grupo De Tatu-bomba O enxame Cresce novamente Desta vez Para você Warfield Tomar este mundo Mandará uma mensagem Ao imperador Eu vou destruí-lo Isha Eu vejo sinais Da antiga Rainha das Lâminas Em tudo Ao meu redor Mas não consigo Lembrar Porque eu mantive Minhas tropas Em Xhar Por tanto tempo A senhora Estava estudando O futuro Fazendo planos Para uma enorme guerra Que guerra Explique A senhora Nunca nos disse Tudo o que a senhora Nos contou Foi uma missão De nossa extinção E a senhora Queria que nós Lutássemos Até o fim Eu não me lembro Vou ver agora Talvez Se aparecer agora Eu vou ver Só ver as conversas Aqui Porque você tinha Seis vergnitos Eu tinha 200 A senhora Foi mais rápida Não Também Não brinque comigo Minha rainha Conte-me Seu segredo Fale com a Batur No Poço Evolucional Ele me dirá Ele mudará você Vá Caraca Ela foi mesmo Apareceu Tem habilidade Com a Kerrigan Aqui Não Acho que falta Um Um nível Vamos lá Poço Evolucional Fala aí Abatur Conte-me sobre as mudanças Que você realizou Em Zagara Modelo Mãe de casta Já possuía Solução de problemas Complexos Capacidade de aprendizado Habilidade de comandar Castas E foco Múltiplo Densidade muscular Incrementada Massa cerebral Expandida Capacidade de supor Cenários múltiplos Flexibilidade cognitiva Talvez eu devesse Fazer todas as futuras Mães de casta Assim Massa cerebral Extra Irrelevante Para papel de mãe De casta No enxame Massa extra Requer energia extra Também causa Maior independência Isto contradiz Imperativo Zergs não podem Representar Perigo ao líder Do enxame Os tempos estão mudando Quero meus servos O mais forte possível Vamos lá Tatu Bomba Que temos pra você Ácido corrosivo Aumento 100% De dano causado Pelo ataque básico Ou ao primário Ruptura Aumento raio de explosão Esse é bem útil Ácido regenerativo Isso é muito interessante No meio da loucura Esse aqui pode ajudar muito Acho que eu vou com esse aqui Ácido regenerativo Que eu sou suporte Tá Vamos agora Para a missão Para pegar a aberração Para atingir o platô Destemido Precisamos fazer um enxame Passar pela trincheira de ossos Os terranos Virão com força máxima Para nos deter Cadê a minha recompensa De aberração Aqui O Ixa Mentira A trincheira de ossos Este é o único modo De chegar à fortaleza Perrana Eu tentei trazer Minha casta Para cá Uma vez Os terranos Trouxeram Seus cruzadores De batalha Górgona Dos céus Eles Nos bombardearam Sem descanso Minha casta Sangrou E morreu Junto com as esperanças De expulsar Os terranos De char Essa velocidade Aí Espere Esses são ninhos Do flagelo Eles podem derrubar Um Górgona Só precisamos Reanimá-los Minha rainha Temos que atravessar A trincheira Não podemos perder Tempo lutando Com os Górgonas Se nós Surpreendermos Os terranos Poderemos Atravessar Com perdas Aceitáveis Se não conseguirmos O enxame Morrerá Você precisa Desenvolver Visão Zagara Planejamento Astúcia Podemos Usar Este tumor Cosmeto Para gerar Um tumor Perto Do ninho Do flagelo Quando ele Despertar O Górgona De Warfield Estará Acabado A vida A vida Já me ensinou Skerrigan Você não precisa Vale rápido Minha rainha O general Warfield Chamou o Górgona Ele está indo Na direção Do nosso aglomerado De colmeias Aquela nave É enorme É por isso Que o Warfield Não consegue Colocar duas Na trincheira Ao mesmo tempo Ele só Precisa De um Deve ter Mamuto Para um Cacete Morrer Temos Um tumor Cosmeto No primeiro Ninho Do flagelo Acorde Aniquile O Górgona Com esses Bichinhos Que bela Nave de Bosta Tamanho Nossa Vai acabar Com o mundo Aqui Porra Nenhuma Fei nada Não queria Gastar no status Bom Por nada Poder de Carragher Mais de Oito mil Agora Só me faltava Essa Tatum Bomba Que voa É o Tatum Voador Mano Quem te perguntou Este mundo É meu Traga outro Górgona Para a batalha Vamos acabar Com isso Mandou o Dublador De todo mundo Que que é isso Até de chegar Aqui Essa nave Além de Excelente Resistência Ela tem Uma Capacidade Incrível De movimento Deve ser Muito boa Estou surpreso Que a Zagara Conseguiu perder Para isso Eu acho que ela Vem Não sei Kroger Ah tá Vamos expandindo Vai Qual Seria bom Pegar uma rainha Aqui Por que não posso Ser uma rainha Ah que eu to melhorando Que verdade Nada fica no meu caminho Tavares tocam Bom valor Psssssssss Psssss 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 Avance Continue Lançar Móbulos de transporte O enxame nunca Doe Dois derrubados A mais vindo Espalha gosma Traga um Górgona Destrua Kerrigan Deixa eu até chegar O próximo Aqui Minha filha Estou prestando Atenção Vamos acabar Com isso O enxame Isso Eu preciso de você Na linha de frente Para continuar Criando Tumores Cosmentos Eu entendo Quanto mais tumores Mais rápido A cosma Se espalhará Mas no momento Eu to mais socado Nos minérios Então fica de boa Vou espalhar Aqui para baixo Também Então Joga aqui Plow Oh não Eles roubaram Minha estratégia De vikings Pessoal Opa Calma lá Minha patrono Calma lá Devemos posicionar O objeto Na voz Quem te perguntou Nada fica no meu caminho O enxame está faminto Vamos acabar com isso Eu quero pegar uns 4 tanto bombas Para a gente mandar Ali naquela bagaça Atenção Jogando aqui A voz Para o outro lado Mas se não ficar Mandando toda hora Um atrás da outra Fica difícil Vamos salvar a casa Vamos salvar a casta Ali Opa Agora a gente está chegando muito perto Calma aí O aglomerado de colmeias Está sendo atacado Por quem velho? Não tenho muito tempo Da onde vocês vieram? Vamos lá Saban Nossas forças estão sendo atacadas Um enxame nunca dorme Vai para cá Outro Gorgona derrubado Continue assim Olha aí mano Quero ver se tem alguma coisa Aqui em cima Tem alguma coisa Tem Se é importante É outra história Nada fica no meu caminho Avanço O enxame nunca dorme Não tenho muito tempo Nada fica no meu caminho Devemos posicionar o objeto Na gosna Continue O enxame nunca dorme O que é isso? Por que você está usando esse minho? Dá para enxergar a parada aqui no chão Estou prestando atenção O enxame está faminto Eu quero meter outro incubador aqui Porque a produção de larvas está pouco Preciso de uma câmera evolutiva também Para melhorar as paradas O enxame está faminto Vamos acabar com isso Não tenho muito tempo O enxame nunca dorme O enxame nunca dorme O enxame nunca dorme Quem te perguntava Este mundo é meu Vamos acabar com isso Continue Se essa gosna parece um pouquinho mais devagar O enxame parece um pouquinho mais devagar O enxame está faminto O que foi agora? O enxame parece um pouquinho mais devagar O enxame está faminto Ele manda um para cá Nossas forças estão sendo atacadas Não tenho muito tempo Sem tempo, irmão Pronto, está chegando Está chegando Pelo que eu sei da Kerrigan Ela foi escolhida para ser ranha das lâminas Porque é uma das fantasmas que tinha mais habilidade psionica Então ela serviria para controlar o enxame Pelo controle mental Tudo bem que é por causa do plot Mas não é só por isso Supera o Conselheira Está nada Pegadinha canal boom Olha, espalhou para cá Aí sim Estou prestando atenção O rexame nunca dorme Derrubei mais um Saia deste planeta agora Warfield Nunca Kerrigan O general Warfield Chamou outro gordo na minha rainha Está demais, hein? Há muitos sócios na trincheira Todos de Zergs Você vai se juntar a eles em breve Precisamos de mais minérios O enxame nunca dorme Sim, também é isso Por causa do Superman que morreu Continua Nada fica no meu caminho Preciso de mais minérios Minérios Continua O que foi agora Não tenho muito tempo Não tenho muito tempo mesmo Porque está forte Esse negócio aí O enxame nunca dorme Vamos acabar com isso O enxame está falando Estou prestando atenção O enxame nunca dorme Vamos acabar com isso Nada fica no meu caminho Nossas forças estão sendo atacadas Tem que esperar espalhar ali para baixo A parada Precisamos de mais minérios Estou aqui, velho Tudo é que Gorgor Para mim é a Medusa Mas enfim Joga para cá o negócio É, agora você joga aqui Flau Morreu Nossas forças estão sendo atacadas Preciso de uma rainha Com energia Vem cá Pum, 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 pum Caralho, velho Supera Warfield Então, a rainha que eu pedi para Espalhar a gosma aqui Por favor Se bem que pode ser você Tem que ir jogando aqui os tumores Tumores gosmentos A gente tem um outro aqui embaixo Agora eu posso pegar um Zer Construir uma base aqui Começar a espalhar a parte daqui Então, rainha Construir aqui A gente vai jogando para cá E a gente vai ver agora se tem alguma coisa para cá Vamos ver Vikings Ainda não achei o último negócio de Genética Deve estar mais para lá Fale, rápido Jogou para cá Faz parada para baixo Estou prestando atenção Jogar aqui Quem te perguntou Nossas forças devem evitar o Górgona Apenas um ninho do flagelo Pode destruí-lo Não tenho muito tempo Alô, alô, abatur Vamos começar a fabricar esse ninho do flagelo aí, hein, meu querido O bagulho é forte A gente não está fabricando Por que, velho Ah, não está aqui no cerco, não Rainha Construir aqui o Negocinho aí Plau Mano, cadê o último negócio De assimilar a biomassa Ali Está tranquilo, manito Tranquilito Estou assistindo uma mulher Você nunca ouviu falar disso Você chama identidade de gênero Você pode simplesmente discordar onde falasse Estou assistindo uma mulher E ninguém pode discordar de você Porque é isso aí Se discordar de você Você pode processar a pessoa Assim que funciona hoje em dia Pois é Pois é Empoderar Dex Precisamos Precisamos de outro ninho do flagelo Fala logo Ninho do flagelo saindo Fire in the hole Fire in the hole Continua assim Acorde mais ninhos do flagelo Acabou Acabou Fala com o meu carinho É o que a missão diz Você estava usando a trapaça Não tenho muito tempo Carragun chiteira Depende de como eu acordar, Conker Recuem Repetindo Todas as forças da supremacia na trincheira Recuem Perdemos o controle da área Carragun Aqui é Warfield Eu sei que pode me ouvir Tenho uma mensagem para você Pois não Venha com tudo Venha com o seu enxame inteiro Eu não quero ter o trabalho De ficar caçando os desgarrados Depois de acabarmos com você Vejo você no platô destemido Velho Ficaram levemente putos Por que que não veio essa? Estou destruindo três estruturas de comando orbital Na missão fogo no céu E cadê a terceira? Eu varrei o mapa inteiro Velho Pô, está de brincadeira comigo Não desejo Minha rainha despertou novas habilidades Se assim desejar É possível ativá-las agora Não desejo Sua estratégia contra os terranos foi bem estranha Mas agora eu entendo tudo As mudanças de abatura estão dando frutos Você se lembra do que eu lhe disse no campo de batalha? Visão Isso é como astúcia? Não Crueldade Abator Vá até ele O trabalho dele é doloroso O trabalho dele fará você entender o que é visão Eu irei Subiu No sul da minha base Depois eu faço O dia que eu tiver com o saco de fazer conquista Eu faço Ixha Quando a rainha das lâminas Quando eu comandei o enxame aqui em Char Como eu era? A senhora era poderosa Nos fez hábitos e fortes E nós sabíamos que sobreviveríamos para sempre sobre seu comando E agora? Agora as coisas estão confusas Mas o enxame continuará Se a senhora morrer Nós serviremos a outro líder Eu comando o enxame E se eu morrer Vocês também sucumbirão Lembrem-se disso Você que chorou no banho todos os dias depois de ver o Rainer morrer Obviamente, né? Vocês ficam me zoando Eu tenho certeza que vocês choraram também Conte-me sobre o seu trabalho Olhar a carne Ver seu potencial Setas Sequências Distorcer Separar Unir Ver como ela poderia ser melhor Tá Comer carne Rachar ossos Dentro de mim Possível tocar Descer Fiar Tornar grandioso Mas não perfeito? Perfeição nunca Perfeição metadinâmica Sempre muda Possível persegui-la Não alcançá-la Até que você é bastante útil O Zang, lembra daquele homem que você foi? Aquela barba aqui? Não pode chorar? Não pode chorar? Tendo barba? Viu crime agora? Seu nível de poder aumentou Um novo tipo de habilidade... Unlimited Unlimited Power Mais 200 de vida massa Tem velocidade de aumentar de 100% por 10 segundos Carregan gera 6 status bombas com vida limitada Acho que eu vou com mutação selvagem Por enquanto Por enquanto É Para governar Char mais que uma vez Precisamos destruir a fortaleza de Hana Eles o lutarão com a Pimpo Só precisamos do seu comando, minha rainha Tá certo Tá certo Um negócio de engraçado Chegamos a fortaleza de Hana Eles estão escondidos Pronto Pula por cima Não há espaço para a sutileza aqui Nós iremos atrás deles, não importa onde estejam E os destruiremos Preparar para lançamento nuclear Quero ver sobrar só um monte de carapaças de inseto brilhando O general Warfield está ativando o arsenal nuclear Precisamos agir rapidamente Zagara Estabeleça um aglomerado de colmeias Enquanto eu curto esta onda Descubro tudo o que puder Como é que é o negócio aí, Carregan? Eu aprontarei um aglomerado de colmeias para o enxame Enquanto a senhora ataca com toda a força que tem, minha rainha Envie reforços assim que puder Vai haver muito derramamento de sangue Alguem eles! Preparar armas! Rejetem o ataque dos Ergs! Não recuem nenhum centímetro! Novecentes e retornando Tô dormindo! Estava aluno, colmei! O ataca pode estar mais machucado né? Que é um ataque dos erg? As parten's mais vulneráveis no caso A meta desse ataque dos Erg? Não tenho muito terror Minha rainha Mais unidades do Inxame chegaram para reforçar seu ataque. Este mundo é meu. Vamos acabar com isso. Nada que eu não faço. Nossas forças estão sendo atacadas. Nossas forças estão sendo atacadas. Um Inxame, Don Cador. Vamos dar ali. O que foi agora? Estou enviando mais antes a senhora, minha rainha. Que eles sejam um peso em seu ataque. Vamos cedo agora. Vamos andar. Vou fazer ele, João. Pode deixar. O diálogo este sou eu falando que acabei a campanha. Sim. Zorg chegando. Levem os feridos para as noves de evacuação. Leva. Leva lá os feridos. Nossas forças estão sendo atacadas. Nós enfrentamos o inimigo em combate. Fala logo. Nada do poder está acabando. Matem todos eles. Esses insetos nunca retomarão Shaw. Este mundo é meu. Eu posso estar fazendo merda aqui. Visão, Keringan. Nós salvamos você. Como pode voltar a ser isso? Você abriu mão da sua humanidade para isso? Para matar mais pessoas? As forças estão sendo atacadas. Nada fica no meu caminho. Um enxame nunca dói. Vamos acabar com o mundo. É hora de usarmos o recurso nuclear. Acabe com eles. Eu imaginei que estava fazendo merda. Tinha que ter pegado a base ali embaixo. Eu me empolguei. Aí, uma opção de diálogo extra que vocês queriam ver. Pronto. Fornecer uma opção de diálogo extra para vocês. Nosso aglomerado de colmeias quase não sobreviveu a essa explosão, minha rainha. Ele lançará mais bombas nucleares quando seu arsenal estiver ativo novamente. Nossa única esperança é invadir o centro de operações táticas dele. Depois que entrarmos, ele estará destruído. Criei algo para ajudar a destruir os terranos. A aberração. Realmente. Seqüências deslejadas. Mais eficientes. Use-os, minha rainha. Tome o controle da base. E os terranos aprenderão a temer o enxame. Eu estava me divertindo. A Kerriga teleportou convenientemente para cá. Top. Convenientemente a Kerriga teleportou para cá. Aих. Precisamos de mais minérios. Quem te perguntou? Nada fica no meu caminho. Agora eu vou destruir aqui então. Este mundo é meu. Pô, mas eu fiz uma estraga ali ainda assim, não era nem para eu ter atacado ali. Precisamos de mais minérios que a gente perguntou, é sempre essa a ordem das ações da Carrick. Se você tancar um tanque de cerco já estou feliz com essa aberração. Ok, essa base aqui estava de boa para destruir, eu que vacilei que era para ter destruído antes. Faz mais zangão. Bichinho lindo essa aberração. Precisa de mais minérios. Fala logo. Vamos acabar com ele. Destrói. Continue. Não tenho município. Vá embora de Shire. Se ficar aqui, eu matarei todos os seus soldados. Este mundo é meu. Não, não tem que ir de cerco não. Continua. Continua. Não. Não. Fala logo. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Um enxame nunca dores. Não tenho muito tempo. Mais aberrações para você. Que susto a preula, mano. Este mundo é meu. Gere mais, suzeranos. Estou prestando atenção. Vamos acabar com isso. Soldados. Nós localizamos o aclomerado de Kolmeyer Zerg. Lancem as tropas de ataque. Nada fica no meu caminho. Olha lá. Lá vem o... O palestrinho encheu o saco. Vamos fazer umas hidraliscas aqui. Ah, eles estão vindo em Ambu Naves. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Precisamos de mais minérios. Pois é. O Homem Macaco, mano. O enxame está valendo. Não tem alma e nem coração. O enxame nunca dores. Nada fica no meu caminho. Nada fica no meu caminho. O que falta fazer aqui? Porque da outra vez eu falhei, né? Ahn... Tá. Essa não. Completar a missão velhos soldados. Completar a missão velhos soldados em menos de 20 minutos. Vamos. Ih, rapaz. Tô com 7. Ah, eu tenho bastante tempo. Só uma questão de... Quem te perguntou? De... Não sei. Mas é só uma questão. Fala logo. Avance. Os exércitos de ataque deles são sensacionais velhos. Parece até piada. Tá. Vamos dar ali. Não! Tuck de Cerco! Eu faço 47 Zerg Nid, então eu morri para 1 Tuck de Cerco. É verdade, velho... É verdade, né? Tem uns cristal dourado aqui em cima. Bem lembrado Bem lembrado Este mundo é meu Nada fica no meu caminho Sim O enxame nunca dorme Avance Lançamento nuclear evitado Os terrenos estão lançando outro Míssel nuclear Saiam da área Vai sair minha filha BOOM Precisamos de mais minérios Então vocês vêm pra cá Agora você meu querido Espalha gosmo aqui Vamos atacar essa parte aqui Não tenho muito tempo Deve ser primeiro o Kerrigan pra você destruir a Quem te perguntou Vamos falar logo Evacuem os civis Soldados, mantenham suas posições Tanque de cerco Que é o que? É pegadinha né velho É pegadinha né velho Que é o que? O enxame nunca dorme Não tenho Nossas forças estão sendo atacadas Vamos acabar com isso Nossas forças estão sendo atacadas Ah, que isso não vai ser suficiente Eita, o que está acontecendo? Nem estou reparando Zangões Pou, 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 pou Estou prestando atenção Ok, ok, ok Não sei se dá uma volta segura aqui porque eu me ferrei muito da última vez É, eles ainda tem um tanque de cerca aqui É bom saber que eles não reconstruíram Eu vim pra cá O que eu ia fazer agora? Ah, construir a parada aqui Que eu tentei duas vezes Os caras vieram me atrapalhar Estou tentando rushar o exército, mas é possível aqui porque Tem o tempo da missão, né? De 20 minutos pra eu fazer Só que eu já gastei todo o dinheiro dos minérios que eu ia usar Carga, vai na frente pra você tancar o tiro do tanque Que provavelmente tem um tanque Sem tanque Não creio Tá, agora tem Tô em top caindo Então eu precisaria apelar agora pra baratas Eu já devia ter começado pela baratas Talvez eu não consiga fazer 20 minutos também, né? Primeira vez fazendo a missão é meio, sei lá Meio treta ficar rushando Ainda mais que eu não sou Expert Meu amigo, se você jogar uma bomba nuclear na base Agora eu vou ficar puto, hein? Ok Equipes de fantasmas bravo e delta Abram fogo Não tenho muito tempo Nossas forças estão sendo atacadas Avante Nada fica no meu caminho Já começou aí, né? Zangões Zangões Na real eu vou ser isso pra cá E vocês trocam pra cá Mais rápido Tem uns fantasmas aqui Acabou o tanque de cerca pra me incomodar Não sei, aparentemente não Ah, tem sim Eu devia ter salvado antes Uh, acho que deu Alguém tem StarCraft 2 instalado? Eu tenho Tenente Deve os feridos para os ônibus espaciais Estamos quase lá Devo ter uma equipe de resgate? Estou só respondendo, Lu Tenente Cuide dos feridos Nossa Tem uma viga no peito do cara, velho Eu dou o meu jeito pra sair O cara já perdeu o braço Tomou uma viga no peito General, a saco demais aqui Eu vou te conseguir Kerrigan Me escute bem Eu tenho três ônibus lotados de homens feridos demais para ser uma ameaça Maridos Pais Deixe os ônibus partirem Você ouviu General, estamos cercados Não temos como escapar Desgraçada Você nem é mais humana Você nos traiu Pra quê? Por vingança? Quantos inocentes você matou? Quantos mais precisam morrer? E se Raynor visse você agora? Aí pediu Aí pediu Aí pediu, né, velho General Estamos cercados Não vamos conseguir General General O que são cinemáticas da Blizzard? Foi tão sutil a decisão dela no final Tão sutil Ficou lindo, tá ligado? Caraca, mano Na moral, cinemáticas da Blizzard Oh, yeah, boy Três conquistas Yo, yo Meu irmão Caraca, velho Chega de conquistas O maluco já disse que estava cercado umas 500 vezes Mas estava cercado Tenho tanto poder Me sinto como se fosse Uma ameaça para você agora Ouça bem, Zagara Você um dia poderá liderar o enxame Se acha que pode tomar de mim Faça agora Mas nosso próximo confronto será até a morte Você, entendeu? Serei sua serva E aprenderei com a senhora Talvez um dia Eu lidere o enxame Mas não hoje E que lição eu ensinei a você Visão, minha rainha A senhora me ensinou visão O enxame é poderoso Mas poder não basta para o líder deles Eu não derrotei Warfield com soldados ou força Eu simplesmente tinha visão E ele não Eu me lembrarei, minha rainha Por isso tem que guardar, gente Guardar é importante Se você não guardar, você não tem visão Aí, ó Visionário Xar é nosso Outra vez Nossos inimigos terão medo de nós Ainda há muito a ser feito Nós somos incontáveis Implacáveis E estamos evoluindo Nós também terminamos em Xar Logo decidirei nosso próximo destino Quando era meu antigo eu Eu já te dei humanos para fazer experiências Sim, muito ruins Estruturas primitivas Adaptabilidade biológica mínima Você sabe que eu era terrana? Indivíduos terranos incomuns Alto potencial psíônico Superam origens Falhas De agora em diante Não faremos mais experiências com humanos Fico feliz em saber Opa Olha lá Cepa de bomba pronta para aprimoramento Descoberta criatura com essência poderosa Com adaptação para tatuos bomba Derrotar criatura Assimilar essência Criar nova cepa Salta ao ar para atacar os inimigos Tatu bomba voador Planeta Nelit Forma de vida única Presente na superfície Mito escarafélio Organismo desenvolveu Elegante mecanismo de sobrevivência Elegante Sistema nervoso descentralizado Ao morrer Os restos se tornam Duas criaturas menores Bacana Quero a essência do mito escaravelho assimilada Antes que os protóis saibam que estamos aqui Mito escaravelho É um mito mesmo Mito escaravelho Primeiro Próximo Caracos Caracos Excelente Vamos apresentar os protós Aos nossos novos amigos Não mudou quase nada o visual desses aqui Aí eu fiquei triste Legal que eu não mudou o visual Só ficou mais verde Mas eles já são verdes Boa tarde família Mas essas criaturas adicionais Elas explodem? Porque parece ser Só unidade melee Eles não acabam nunca Mas tudo isso Chegando agora Puta frila Realmente Os pequenininhos explodem Acabei de ver Então esse é top Mundo de recursos vulcânicos Terreno hostil Caracos Caracos Compra um planeta E depois vende mais caro Milhares de tatuos bomba Submetidos a lava Condições extremas Usadas para guiar evolução Ao longo de muitos ciclos A adaptação ocorre Nova variedade emerge Pode saltar sobre penhascos Para evitar o lava Isso é útil Não é não Prefiro muito mais o outro Esse não chega nem perto A possibilidade que o outro Fornece Do que esse aqui dá Só pular Sobreviventes encontrados aqui Necessário Toretar Lava subindo Permaneça em terreno alto Opa lava subindo Agora que eu vou ver se falando isso Inrupções de lava A intervalos regulares Utilizar terreno elevado Detectei movimento por aqui Vou averiguar Averigua aí O que está acontecendo? Nossa O cara só virou uma piruleta Um bicho piruleta E aí Matheus Essas coisas podem saltar? Pode O Hércules de volta para a base Acorda Trofa e sangue se aproximando Eu não acredito Pô, achei que eles iam explodir as naves também Ia ser louco Campo de mineração da supremacia Extraindo minérias Eu posso vê-los Vamos testar nossos Tatus Bomba Outra variação deu de 10 a 0 Esse aqui, tá doido Entrada frontal fortemente protegida Tatus Bomba não conseguem passar A base fica dentro dos penhascos Nossos Tatus Bomba podem avançar por terra E entrar pelos fundos Ok Ok Dano 40 vs 80 O meu objetivo é destruir a fortaleza planetária Então é isso que eu vou fazer De onde eles estão guiando? Instalação de mineração da supremacia destruída Experimento bem sucedido Sequências prontas para integração Espero sua decisão Não tem nem o que pensar Essa aqui é muito melhor Qualquer recomendou? Francesca Bispo Pyro leite já tem vários Bisco Pyro leite você já tem vários desfile